Quero dividir com vocês hoje uma denúncia grave e, ao mesmo tempo, pedir a sua participação, a sua ajuda. No Brasil todo, nós temos hoje milhares de creches e escolas que não saíram do papel. E não foi por falta de recursos, não. E também não foi por causa de corrupção. São entraves burocráticos, incapacidade política, administrativa, nos municípios, nos estados, no governo federal, no Ministério da Educação, que geram obstáculos que fazem com que a obra ou não seja iniciada, ou fique paralisada, ou pior, nós temos casos de creches e escolas que estão concluídas e que, por algum motivo, não entraram ainda em funcionamento. Cabe a nós fazer a denúncia, mas, é claro, identificar a fundo o problema. Então, se você tem, na sua cidade, no seu estado, na sua região, alguma creche ou escola que foi anunciada, ou que está com obra paralisada, ou que está com obra que nunca termina, ou pior, que está concluída, pronta, e não entra em funcionamento, nos ajude nesse trabalho. Vamos exigir que o governo federal tome atitude. Já são nove meses de governo, eu tenho acompanhado de perto o trabalho do Ministério da Educação, e nada de relevante, nada de eficiente foi feito para resolver o problema, que não é de hoje. Mas, é claro, é sim responsabilidade de quem está governando tomar as atitudes necessárias. Eu já fui prefeito duas vezes. Herdei uma situação catastrófica no meu município em 2005. Mas, sempre me senti como prefeito, responsável por todos os problemas. Porque eles não têm dono, eles não são de gestão anteriores. Eles são problemas do país, do município, de quem está governando. Então, eu quero aqui, mais uma vez, levantar essa preocupação. Já tem uma série de casos que nós estamos tratando de forma objetiva, mas a sua participação, a sua ajuda, pode trazer mais informações para que a gente possa criar forças e resolver esse problema. As nossas crianças, os nossos jovens, precisam ter essas escolas e creches novas, prontas, funcionando, para que a gente tenha uma ampliação, inclusive, não só na quantidade de gente atendida, mas na qualidade da educação do Brasil. Legenda Adriana Zanotto